Música 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 Porque a gente que não é meu encontrar com o que eu faço, não sei como mais, é que a gente que me alcança nesse game. Mas, eu sei que eles não conseguem fazer toda a vida. Então, eles vão falar sobre essa vida, não sei que eles são a vida e não me fazer a morte aqui. Porque eles que elas estão assistindo. Eles não têm problema com isso. Eles vão fazer a double cost. Eles não falam assim, eles que são proactivos. Não, porque eles estão expensando a gente queair. Porque eles vão ter as uma possibilidade. A gente tem campeã. O que é isso? A gente tem campeã. A gente tem campeã, não sei se sabe. E agora, quando a gente tem campeã. O que é isso? O que é isso? Não tem como fazer isso. O que é isso? Eu falo assim, eu falo assim. No ano de novo, que é isso aí, Asgood vs. A Sante Kotoko, foi postulado até um dia de novo para ser comunicado. O jogo, não é só que o jogo. Isso é a change, a change, a never change. Boa, boa, boa!